3, 2, 1, 4 Tudo bom? Eu sou o Gumball Não me vence não com meu irmão É só diversão Maluquices o dia inteiro De notícias com alegria Menos desespero se você Quer participar, se prepare Para o que você vai passar Desveio, enfeite, molho de pimenta O que você quer passar? Seu escolher É evidente a tudo que você pode imaginar Nós, os water sons Não usamos a mente Menos a Anaísa, inteligente Talvez demore um pouco para entender O incrível, digamos, tudo pode acontecer Então bora cantar, você não me vencerá Eu não quero batalhar, eu só quero brincar Então bora lá, você não vencerá Eu não quero brincar, eu só quero batalhar Então bora cantar, você não me vencerá Você sempre perderá Porque eu sou o melhor que você Eu sei o que eu estou fazendo Como o protagonista Eu entendo sim, sim Mas nós temos a minha mãe Com super poderes, olhares, destruidores de raio E o meu pai é laser E o meu pai, Ricardo, sim Ele é o melhor que eu sou Mas nem sempre é tão ruim Você é meu mesmo e meu amigo de verdade Sempre que você quiser só contar com a gente Tudo bom, eu sou o gambão Não me vejo senão com meu irmão, só diversão Maluquices o dia inteiro, idiotices com alegria Mesmo desespero, se você quer participar Sempre pare para o que você vai passar De efeito manifesto, o que você quer passar Essa escolha é referente a tudo que você não age Nós, os quatro pessoas, não usamos a mente Menos a alma, resíduo e inteligente Sou Dorvin, quem é você? Não quero desconhecido Pois essa você sai Sai daqui!